Bom, meus amigos, nós vamos abordar hoje com vocês, em dois momentos, a unidade número 15, que nós denominamos de Dinâmica da Força Gravitacional e Mecânica Celeste. Perfeito, meus amigos? Dentro dessa unidade, nós vamos abordar a Força Gravitacional, as Leis de Kepler, Universo, Galáxias, Galáxia Via Láctea, vamos abordar alguns aspectos do Sistema Solar, do Sol, da Lua, perfeito? Já que isso nós chamamos de Mecânica Celeste, tudo bem? O homem, desde que se conhece como homem há cerca de 2 milhões de anos, os nossos ancestrais mais primitivos, estavam nas savanas africanas. Era o Australopithecus aferensis, o Pitecantropos erectus, e a medida em que o homem foi evoluindo e se tornou o Homo sapiens sapiens há cerca de 300 ou 600 mil anos, de acordo com alguns paleontólogos, perfeito? Ele adquiriu a capacidade de vislumbrar o céu e tentar interpretar o que significavam aquelas luzes, como é que o Sol surgia, o que era o Sol, a Lua, e no começo ele mistificou, ele criou toda uma mitologia em cima disso. Porém, dado a necessidade de observar a natureza, observar o céu, as condições astronômicas, as variações das estações do ano, para a agricultura, para o comércio, para a navegação, ele precisou entender, estudar, certo? E observar de forma mais meticulosa como as estrelas, como a Lua, como o Sol se moviam, perfeito? No começo, acreditava-se que a Terra era o centro do Universo, a chamada teoria geocêntrica, tudo bem? defendida, por exemplo, por Claudio Ptolomeu, que era um astrônomo grego, radicado em Alexandria, no antigo Egito, e era uma ideia muito aceita, certo? Não só por Claudio Ptolomeu, mas já desde a época da Antiga Grécia, por exemplo, por Aristóteles. E a Igreja Católica encampou isto, essa concepção de cosmogonia, essa concepção, certo? Cosmológica, de que a Terra seria o centro do Universo. Se acordava, o Sol estava aqui, depois estava ali, tudo estava girando ao redor da Terra. Porém, muitos astrônomos, há muito tempo, já observavam que esta ideia geocêntrica de que a Terra era o centro do sistema solar e do Universo conhecido, ela não explicava uma série de fenômenos. Até que vários astrônomos, entre eles Nicolau Copérnico, propuseram um sistema chamado sistema heliocêntrico, de que seria o Sol o centro do sistema solar, e que a Terra e os outros planetas girariam ao redor do Sol. Muito bem. Isso causou toda uma controvérsia nos séculos XV e XVI, até que Johannes Kepler conseguiu provar, através de observações astronômicas, de que Nicolau Copérnico estava correto, de que realmente o sistema mais adequado era o sistema heliocêntrico, em que a Terra girava ao redor do Sol, e os demais planetas girariam ao redor do Sol, orbitariam o Sol. Muito bem. Para entender isso, primeiro vamos recorrer a Isaac Newton, aquele físico em inglês, que é 1642 e 1727, e que intuiu uma equação que nos permitia calcular a chamada força da gravidade, a força gravitacional. Nós estudamos que a força gravitacional é uma força de campo, é uma força que se manifesta à distância. Eu pego um objeto, certo, né? Se eu soltá-lo, ele vai cair em direção ao chão, porque a massa do objeto é atraída pela massa do planeta. Perfeito? Não é? Então, a força gravitacional, ela se manifesta mesmo à distância. Se eu tenho aqui uma estrela, tudo bem, né? E aqui eu tenho o planeta Terra, a Terra orbita essa estrela, o Sol, porque a massa do Sol atrai a massa da Terra. Essa força se manifesta à distância, a força gravitacional. Então, ela é chamada de força de campo. A força gravitacional é uma força de campo que se manifesta entre sistemas físicos dotados de massa. O Sol, certo, né? O nosso Sol, ele é uma estrela dotada de uma massa M, e aqui nós temos o planeta Terra, certo? O planeta Terra, certo? Esse planeta Terra orbita o Sol. A massa do Sol M maiúsculo atrai a massa da Terra M minúsculo, a massa da Terra M minúsculo atrai a massa do Sol, mesmo eles estando distantes a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, uma unidade astronômica. Essa força de campo que se manifesta entre sistemas físicos dotados de massa que se atraem é chamada força gravitacional. O que é que o Newton observou? Ele observou que quanto maior fosse a massa do Sol e quanto maior fosse a massa do planeta atraída pelo Sol, maior é a força de atração gravitacional entre ambos. Então, a força de atração gravitacional crescia à medida em que crescia as massas dos corpos que se atraíam. Eram grandezas diretamente proporcionais. Aí ele observou que quanto mais longe estivesse o planeta em relação ao Sol, menor é a força de atração gravitacional entre o planeta e o Sol. Ou seja, à medida em que aumentava essa distância entre o Sol e o planeta, menor seria a força de atração gravitacional. Quando ele fazia uma... seria uma relação inversa. E uma relação inversa produz uma curva, certo, né? E uma curva, a gente sabe que é uma equação de segundo grau. Portanto, quando você fazia um gráfico de força de atração gravitacional por distância, à medida em que aumentava a distância, a força diminuía e produzia uma curva. Então, ele chegou à conclusão que a força de atração gravitacional entre dois corpos, um de massa em minúsculo e outro de massa em minúsculo, era proporcional, essa letra grega, α, significa proporcional, a massa de um planeta, a massa do outro planeta, ou a massa do Sol e a massa de um planeta, e inversamente proporcional à distância. Mas não à distância, o quadrado da distância, porque a relação entre força e distância produziu a equação de segundo grau. Ora, para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, eu devo fazer o seguinte, gente. Deixa eu colocar esse astronauta aqui embaixo, espera que ele não caia. Fica aqui direitinho, filho. Isso. Então, essa força de atração gravitacional, ela seria proporcional ao produto das massas dos corpos que se atraem, e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Por que quadrado, professor? Porque a relação entre força e distância produz uma curva, e a função de segundo grau. Ora, para transformar essa proporcionalidade numa igualdade, ele pegou esse lado da equação e multiplica por uma constante. Uma constante que ele conseguiu calcular, que é a chamada constante de gravitação universal. E ele chegou à famosa equação que permite calcular a força e a atração gravitacional entre dois corpos lotados de massa. Essa força é diretamente proporcional ao produto das massas que se atraem, e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias que separam. Ou seja, quanto maior a massa de uma estrela e de um planeta, maior a força e a atração entre eles. Quanto mais longe uma estrela e um planeta estiverem, quanto mais longe, quanto maior a distância entre um planeta e estrela, menor é a força e a atração gravitacional. Bom, meus queridos, essa constante de gravitação universal, certo, né, ela está presente entre uma estrela e um planeta, certo, né, entre uma maçã e o corpo, o plano, o chão, a massa do planeta, e ela vale 6,67 vezes 10⁻¹¹, Newton vezes m² por kg². Isso foi determinado, certo, por cálculos. Ok, meus amigos, né? Newton permitiu desenvolver uma equação que determinava o cálculo da força gravitacional, mas ele não conseguia explicar a que se devia essa força gravitacional. Então, esse gênio chamado Albert Einstein, quase 300 e poucos anos depois, certo, de Newton, no início do século XX, ele propôs a teoria da relatividade. Nessa teoria da relatividade, ele propôs que todo o corpo dotado de massa, essa massa produziria uma deformação no tecido espaço-tempo. O que é o tecido espaço-tempo? O nosso universo, pelo menos de uma forma simples, ele é formado por quatro dimensões, altura, comprimento e largura, que são as dimensões espaciais, a uma quarta dimensão, que é a chamada tempo. Então, se diz que todo o universo está dentro de um sistema, certo, né? Que é o tecido espaço-tempo, formado pelas três dimensões espaciais, altura, comprimento e largura, e pela quarta dimensão tempo. Por uma questão artística, eu vou representar esse tecido espaço-tempo como sendo essa aqui, essa rede quadriculada. Então, aqui, por exemplo, quando eu coloco uma estrela, a estrela deforma o tecido espaço-tempo. Ela criou aqui um poço gravitacional. Tudo bem? Tanto é que quando a luz passa perto dessa estrela, a luz vai sofrer um certo desvio. Porque a luz, devido à ação da força da gravidade, vai sofrer esse desvio. E a força da gravidade se deve a essa deformação do tecido espaço-tempo, provocado, certo, pela massa da estrela. A Terra deforma o tecido espaço-tempo. Esse satélite fica girando ao redor da Terra, porque ele está dentro dessa deformação do tecido espaço-tempo, provocado pela massa da Terra. Qualquer massa dentro do Universo deforma o tecido espaço-tempo e gera ao redor de si um campo gravitacional. Então, essa é a interpretação moderna da força da gravidade, conferida pela teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. Tudo bem? Aqui nós temos a Terra, aqui nós temos a Lua. Veja que a Terra causa uma deformação no tecido espaço-tempo, gerando aqui uma deformação nesse tecido, que seria o campo gravitacional terrestre. Aqui a mesma coisa para a Lua. Tudo bem, gente? Ok? Eu vou ler porque é interessante isto. A formulação da gravidade por Newton é bastante precisa para a maioria dos propósitos práticos. Existem, então, alguns problemas, tais como essa formulação assume alterações na força gravitacional que são transmitidas instantaneamente, quando a posição dos corpos gravitantes muda. Porém, isso contradiz o fato que existe uma velocidade limite, que é a velocidade da luz, a que pode ser transmitido os sinais. O pressuposto de espaço e tempo absolutos contradiz a teoria da relatividade de Einstein, que prediz que a luz é desviada pela gravidade, apenas metade do que é efetivamente observado. Certo, né? Isso não explicava os buracos negros. O que eu quero dizer com essa leitura aqui? Eu quero dizer que o Newton, quando ele propôs a fórmula para calcular a força da ação gravitacional, essa forma pressupõe aqui, certo, né? Ela se transmitia à gravidade de forma instantânea. Mas se isso fosse verdade, isso vai ferir um princípio, que é o princípio em que a velocidade limite é a velocidade da luz. Vamos dar um exemplo para vocês. O Sol, queridos, ele deforma o tecido espaço-tempo ao redor dele. Ele gera um campo gravitacional. Aqui está a Terra dentro dessa deformação orbitando o Sol. Perfeito, meus amigos? Ok? Muito bem. Se o Sol desaparecesse, certo, né? O que que aconteceria? Se você interpretar, segundo a concepção de Newton, a força da gravidade, ela é transmitida instantaneamente. Se ele desaparecesse, a Terra instantaneamente, certo, né? Deixaria de ser atraída pelo Sol e ela simplesmente iria, certo, se deslocar para o espaço profundo. Tranquilo, né? Mas, na verdade, isso fere o princípio do limite da velocidade da luz. Por quê? A luz sai do Sol e chega na Terra e ela leva cerca de 8 minutos, ou seja, 500 segundos. Então, como é que a gravidade seria mais rápida do que a luz? Tudo bem? Ela agiria instantaneamente. Não teria sentido isso. Então, certo, o que se propôs é o seguinte. se o Sol desaparecer, ele deixa de deformar o tecido espaço-tempo e a força gravitacional deixaria de atuar. Isso não contradiz o princípio de que a luz, certo, viajaria de forma mais lenta do que a manifestação da força de atração gravitacional. Eu não sei se eu consegui ser claro. Eu estou tentando ser rápido porque é uma videoaula, né, pessoal? Ok? Depois você pode consultar e ler com mais clareza, certo, isso aqui. Olha aqui exemplos, né? De uma nave se deslocando no espaço no ambiente de microgravidade. Aqui eu tenho o telescópio Hubble, a Estação Espacial Internacional. Nesse ambiente de microgravidade acontecem umas coisas interessantes, gente. Olha só, ó. Aqui eu tenho os astronautas dentro da Estação Espacial Internacional girando no espaço porque eles estão a certa altitude em relação ao planeta e eles são sujeitos a uma força de gravidade menor. Por isso que eles conseguem, certo, fazer essas proezas, né? Olha que interessante, gente. Olha só. Ah, é porque é vácuo. Não, não é que é vácuo. Se fosse vácuo, eles morreriam sem ar. Olha que interessante. Eles estão flutuando porque a força da gravidade aqui ela é pequena porque eles estão a uma certa distância do planeta Terra. Quanto maior a distância entre a massa do planeta e a massa dos astronautas, menor é a força da gravidade. Por isso que eles podem fazer coisas como isso. Olha que interessante. Olha só, gente. Um exemplo de uma bolha de água em ambiente de microgravidade. Certo. Sob um formato esférico porque é o formato que permite a melhor distribuição das forças na superfície do líquido. Perfeito, gente? Uma esfera ela tem um raio. A distância média da superfície até o centro de uma esfera é a mesma. Certo? Isso é uma melhor distribuição de forças. Tudo bem? Olha que interessante como é que seria um líquido o astronauta engolindo um pouco de água no ambiente de microgravidade. A bolha de água em microgravidade. Veja que um líquido um fluido no ambiente de microgravidade assume um formato esférico que é uma forma geométrica que permite uma melhor distribuição das forças. Ok? Um equilíbrio mais adequado dessas forças. É por isso que os planetas e as estrelas assumem formatos esféricos porque na sua formação eles estão não numa forma sólida mas numa forma pastosa fluídica e por isso certo? No ambiente de microgravidade eles assumiriam um formato esférico. Se resfriariam os planetas ficariam esféricos. As estrelas continuam como um plasma que é um gás ionizado. O indivíduo torcendo aqui uma toalha com água olha só a água não se espalha ela fica devido a baixa gravidade certo? No entorno dessa toalha interessante né pessoal? Muito bem. Bom gente eu já sei como é que eu calculo força da gravidade força da gravidade é a constante de gravitação universal vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo devido pela distância ao quadrado. Como é que eu calculo a aceleração da gravidade? O que é a aceleração da gravidade? Olha só aqui eu tenho uma bolinha ela está em repouso quando eu solto essa bola ela cai ela cai porque à medida em que eu tiro a minha mão eu deixo com que a força da gravidade se manifeste não de forma mais intensa mas eu não contenho a força da gravidade então a massa da bolinha é atraída pela massa do planeta tudo bem? E à medida em que essa bolinha cai ela adquire ela vai aumentando a sua velocidade ela vai sofrendo uma aceleração esse aumento de velocidade na bolinha provocada pela força da gravidade nós chamamos de aceleração da gravidade ah, é aquela que a gente usa para calcular a força peso a gente representa pela letra G isso mesmo, amigos só que aqui, queridos eu vou mostrar como é que se determina o valor da aceleração da gravidade primeiro eu vou admitir que eu tenho um corpo esse corpo de massa M está na superfície do planeta só que eu aumentei o corpo para você enxergar melhor M é a massa do planeta Mzinho é a massa do corpo ora, a força da gravidade é a força com que a massa do planeta atrai a massa do corpo fazendo com que esse corpo exerça em direção ao centro do planeta a chamada força peso a distância daqui até aqui é o raio do planeta eu vou admitir que o planeta é perfeitamente esférico então eu sei que a força da gravidade F ela é nada mais do que a força peso a força da gravidade é a manifestação da força peso a força da gravidade é a força com que a massa do planeta atrai a massa do corpo que é a própria força peso certo? então onde tem F eu vou usar aquela equação de Newton F a força da gravidade é igual a G constante de gravitação universal que multiplica a massa do planeta M vezes a massa do corpo M minúsculo dividido por D ao quadrado D é a distância daqui até aqui do centro do planeta até o corpo é o raio então essa distância eu vou substituir pelo raio e o que que é o P? P é a força peso força é a massa vezes a aceleração é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade então onde tinha F eu escrevi onde tinha P eu escrevi massa vezes a aceleração da gravidade onde tinha F eu escrevi constante de gravitação universal massa do planeta vezes a massa do corpo dividido por D ao quadrado D seria o raio a distância do centro do planeta até o corpo o raio do planeta M simplifica com M conclusão G é a aceleração da gravidade que um corpo está sujeito na superfície do planeta é igual a constante de gravitação universal certo? que multiplica a massa do planeta dividido pelo raio do planeta ao quadrado ou seja quanto maior a massa do planeta maior a aceleração da gravidade que o corpo vai sofrer nesse planeta agora o planeta também não pode ter um raio muito grande porque o raio é inversamente proporcional ao que pessoal? a aceleração da gravidade o planeta Terra ele tem muito mais massa do que a Lua então a massa do planeta Terra por ser muito maior do que a massa da Lua faz com que a aceleração da gravidade na Terra seja maior do que na Lua certo pessoal? na Lua a aceleração da gravidade é um sexto da aceleração da gravidade na Terra então se eu tiver que calcular a aceleração da gravidade de um corpo na superfície de um planeta basta saber a massa do planeta a constante de gravitação universal que a gente viu e certo o raio do planeta tranquilo? aqui tem alguns exemplos gente aqui vocês tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno que são gigantes gasosos os planetas mais externos do sistema solar e aqui pequenininho os planetas internos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte tudo bem? é claro que Júpiter tem uma força gravitacional e uma aceleração da gravidade muito maior do que a Terra por quê? porque Júpiter tem muito mais massa sem dúvida nenhuma isso aqui é só para vocês observarem os valores do raio equatorial dos planetas a massa do planeta e a aceleração da gravidade verificada nesses planetas por exemplo na Terra a aceleração da gravidade é cerca de 9,78 metros por segundo ao quadrado tudo bem gente? certo né? em Júpiter já a aceleração da gravidade é 22,88 é muito maior do que na Terra tranquilo meus amigos né? em Marte a aceleração da gravidade vocês estão observando ela é um terço da aceleração da gravidade na Terra perfeito? porque Marte é um pouquinho menor do que a Terra sem dúvida nenhuma bom e se o corpo certo? ele não estiver na superfície do planeta aqui ele está na superfície do planeta se ele estiver a uma certa altitude aqui está o planeta aqui está o corpo tudo bem? daqui até aqui a massa M do planeta a massa M do corpo a distância daqui até aqui é o raio do planeta mais a altitude em que o corpo está veja esse corpo ele não está na superfície ele está a uma altitude H então D é a distância do centro do planeta até a massa do corpo seria essa distância daqui até aqui o raio do planeta mais a altitude em que ele está oras eu sei que a força da gravidade atuando sobre a massa do planeta determina sobre ele uma força que é a força peso essa força da gravidade eu calculo pela equação G constante de temperatura universal que multiplica M massa do planeta vezes a massa do corpo dividido por essa distância daqui até aqui essa distância seria o raio R mais a altura H isso está elevado ao quadrado que faz parte da equação de Newton tudo bem? ok? e o peso é a massa dessa aceleração da gravidade a massa do corpo como o peso é a força da gravidade a força da gravidade é o peso do corpo tudo bem? não é? é igual? onde tem peso eu escrevo massa do corpo e a aceleração da gravidade onde tem força da gravidade ou gravitacional eu vou usar essa equação aqui massa corta com massa conclusão certo? a aceleração da gravidade de G de um corpo que está a uma certa altitude a uma altitude H em relação ao centro do planeta certo? será a constante de captação universal que multiplica a massa do planeta dividida pelo raio do planeta mais o H que é a altitude elevado ao quadrado o que você observa aqui? que quanto maior a distância que o corpo está do planeta quanto maior a altitude menor é a aceleração da gravidade por isso que os astronautas quando eles estão por exemplo num ônibus espacial uma estação espacial orbitando a Terra eles ficam flutuando dentro dessa estação espacial ou dentro desse ônibus porque aqui eles estão a uma elevada altitude em relação à superfície do planeta e quanto maior a altitude quanto mais longe da massa do planeta menor é a aceleração da gravidade menor é a força peso deles e por isso eles saiam flutuando em ambiente não de sem gravidade mas um ambiente de baixa gravidade ou de microgravidade tranquilo meus amigos ok? um astronauta por exemplo mesmo com um traje espacial extremamente massivo com roupa capacete e assim por diante os astronautas dos projetos Apolo que foram à Lua o homem que chegou à Lua no dia 20 de julho de 1969 Neil Armstrong eles constam que todo o equipamento dele dava em torno de 180 quilos e ele conseguia se deslocar com relativa facilidade saltitando na Lua porque a Lua por ser muito menor do que a Terra 50 vezes menor do que a Terra em volume e 80 vezes menor do que a Terra em massa a aceleração da gravidade na Lua era 6 vezes menor do que na Terra então o peso que a força peso dele era 6 vezes menor então ele lá com 180 quilos você divide por 6 é como se ele se sentisse pesando 30 quilos 30 quilogramas tudo bem? claro não é que a massa dele mudou a massa dele não mudou mas a força peso dele sim ao invés de ele exercer uma força vamos supor de 1800 newtons com 180 quilogramas de massa ele estava exercendo ali uma força de 300 newtons sobre o chão perfeito gente? muito bem é aqui eu tenho um satélite e esse satélite está orbitando a Terra certo? a distância entre o satélite e o centro do planeta seria o raio do planeta mais a altitude em que ele está e ele o faz com uma certa velocidade a força peso é a força é o resultado da ação da força da gravidade sobre a massa do corpo sobre a massa do satélite eu sei que o peso do satélite seria a massa de aceleração da gravidade eu sei que o F seria a constante de gravitação universal a força da gravidade que multiplica a massa do planeta M vezes a massa do satélite e a distância ao quadrado essa distância daqui até aqui é o raio do planeta mais a altitude então essa equação da gravidade ficaria assim no lugar de R eu escreveria R mais H raio do planeta mais altitude como o peso do satélite a força peso do satélite é a própria força da gravidade que atrai o satélite no lugar de P eu escrevo M vezes G no lugar de F eu escrevo o que é o que é pessoal G que é a constante de captação universal massa do planeta vezes massa do satélite sobre o raio do planeta mais a altitude em que o satélite está em relação ao planeta elevado ao quadrado isso corta com isso e eu chego nessa equação que eu já conheço então a aceleração da gravidade sobre esse satélite vai depender da altitude em que ele está quanto mais longe ele estiver menor é a aceleração da gravidade sobre o planeta como é que eu faço para calcular a velocidade que o satélite deve ter para manter uma órbita o satélite está orbitando aqui o planeta ele tem uma certa velocidade e ele tem uma força que o puxa para o centro da trajetória a chamada força centrípeta então ele tem uma aceleração que o puxa para o centro da trajetória aceleração centrípeta então esse planeta ao girar ao redor da Terra em uma órbita circular ele tem uma velocidade tangencial que tangencia essa órbita e uma aceleração centrípeta dirigida para o centro da trajetória ora, essa aceleração centrípeta certo, né decorrente do seu movimento de giro nada mais é do que a aceleração da gravidade atuando sobre o planeta sobre o satélite certo como eu sei que G é calculado por essa equação do slide anterior e eu sei que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R lembrando que esse R minúsculo seria o raio do planeta mais a altitude a equação para calcular a aceleração centrípeta ficaria deste modo nós já vimos essa equação fizemos exercícios com vocês então aqui onde tem a aceleração da gravidade eu vou substituir por essa equação Gm R mais H ao quadrado aqui onde tem a aceleração centrípeta eu vou substituir por essa equação velocidade ao quadrado do satélite certo, né dividido pelo raio do planeta mais a altitude ora R mais H simplifica com R mais H ao quadrado sobrando deste lado R mais H H, perdão este quadrado passa para cá na forma de raiz conclusão para você calcular a velocidade com que este satélite vai executar uma órbita circular ao redor do planeta você precisa conhecer a constante de gravitação universal a massa do planeta o raio do planeta e a altitude que este satélite vai estar certo, gente? ok? um satélite aqui girando ao redor ele vai ter este aspecto então é assim que a gente determina a velocidade de um satélite em órbita circular o satélite em órbita circular ele tem uma certa velocidade de giro muito bem queridos se o satélite que gira ao redor do planeta tiver a mesma velocidade de rotação do planeta você diz que este é um satélite certo chamado geoestacionário ele está sempre sobre a mesma posição é muito utilizado para telecomunicações aqui está o planeta se o planeta tem um movimento de rotação e o satélite tem a mesma velocidade de rotação ele vai estar sempre sobre o mesmo ponto certo? em relação ao planeta são chamados satélites geoestacionários este satélite está aqui girando ao redor ele abre os seus painéis de energia fotovoltaica para receber a luz do sol converter em energia elétrica e ele vai girar ao redor do planeta com a mesma velocidade do planeta com isto a velocidade de rotação do planeta ele vai estar sempre sobre o mesmo ponto do planeta ou seja ele vai estar em uma chamada órbita geoestacionária esses são chamados satélites de telecomunicações quando eu mando o sinal de rádio eu quero que eu tenha aqui os satélites sempre nas mesmas posições agora tem outros satélites que eles vão girar mais rápido é para que eles orbitem o planeta com uma velocidade maior do que a rotação do planeta aí eles conseguem por exemplo fazer levantamento fotográfico da superfície do planeta certo muito bem isso aqui é um assunto chamado determinação da velocidade de escape quando você lança um foguete para o espaço ele tem que ter uma velocidade de escape ou seja uma velocidade de fuga que é a menor velocidade que esse foguete vai apresentar para que ele seja capaz de vencer a atração gravitacional e ir para o espaço certo sideral tranquilo então a velocidade de escape ou velocidade de fuga constitui o menor valor de velocidade com que se deve lançar um corpo da superfície de um planeta para que o corpo supere a força de atração gravitacional exercida pelo planeta isso implica que o corpo não retornará à superfície do planeta e não entrará em órbita e, certo, né simplesmente ele se afastará indefinidamente do planeta teoricamente chegando ao infinito com velocidade nula ou seja se eu jogar essa bola para cima ela vai a medida que ela vai ela vai perdendo velocidade até parar e volta para o chão certo mas se eu jogá-la com uma velocidade determinada pode ser que eu consiga vencer a força e a atração gravitacional e essa bola saia para fora do planeta certo, né e saia além da não entra em órbita ao redor do planeta isso eu chamo de velocidade de escape ou velocidade de fuga aqui tem a dedução dessa equação só para o pessoal que está mais interessado em aspectos de astronautica tudo bem no final de contas nós chegamos ao aspecto de que a velocidade seria a raiz quadrada de duas vezes a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta dividida pelo raio do planeta ou seja quanto maior a massa do planeta maior a força da gravidade sobre um foguete e mais difícil para deslocá-lo por isso que quando o homem foi à lua ele precisou do foguete Saturno 5 que foi um foguete gente, olha aqui o foguete que levou o homem à lua o foguete Saturno 5 ele foi um foguete com 111 metros de comprimento e que teve que desenvolver uma velocidade de 40 mil km por hora para levar três homens à lua vencendo a força gravitacional terrestre no retorno o módulo espacial certo que retornou para a terra o Columbia já não precisou certo de toda essa potência de toda essa energia dessa velocidade porque a lua tinha uma força gravitacional muito menor do que a terra perfeito meus queridos muito bem bom gente agora nós vamos abordar com vocês as chamadas leis de Kepler Johannes Kepler foi o grande físico certo e astrônomo que viu entre 1571 e 1630 que analisando o movimento dos planetas ao redor do Sol ele chegou a algumas conclusões que provaram ser verdadeiras e essas conclusões foram obtidas a partir de um estudo em cima dos dados de órbitas dos planetas obtidas por um grande físico chamado Tio Brahe que na verdade era um astrônomo tudo bem Tio Brahe ele era um astrônomo um barão que tinha um observatório astronômico e durante muitos anos por décadas ele observou o movimento dos planetas do Sol e da Lua e convidou Johannes Kepler para trabalhar com ele Johannes Kepler após o falecimento desse barão teve acesso a todos esses dados estudou esses dados e chegou à conclusão que realmente o modelo heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico era o correto que na verdade não era a Terra os planetas que giravam ao redor da Terra mas era a Terra e os planetas que giravam ao redor do Sol tranquilo pessoal e isso foi conhecido como as chamadas leis de Kepler tudo bem a primeira lei de Kepler chamada lei das órbitas ele descobriu o seguinte que os planetas eles descrevem ao redor do Sol órbitas elípticas ou seja uma trajetória elíptica em que o Sol ocupa um dos focos da elipse a elipse é uma curva certo gente que tem dois pontos chamados focos o foco e outro foco um dos focos dessa elipse é ocupado pelo Sol então o planeta ele gira ao redor do Sol ele executa um movimento de translação ao redor do Sol numa trajetória elíptica então ora ele vai estar mais próximo do Sol ora mais afastado o momento em que ele está mais próximo do Sol você chama de periério o momento em que ele está mais afastado você chama de afério tudo bem gente a segunda lei de Kepler é chamada lei das áreas o que ele descobriu que quando o planeta gira ao redor do Sol essa linha imaginária que une o planeta ao Sol chamado raio vetor ela descreve áreas iguais em intervalos e tempos iguais o que é isso professor? olha só esse desenho aqui o planeta está girando ao redor do Sol e ele está descrevendo áreas aqui ao redor do Sol tudo bem? ora se o planeta veja só sair dessa posição e for até essa posição e o fizeram no intervalo de tempo delta T certo? e ele vai descrever daqui até aqui vai varrer uma área A2 varrer é o seguinte esse raio vetor essa linha imaginária que une o Sol ao planeta descreve essa área se o Sol sai dessa posição e chega nessa posição e se ele o faz nesse mesmo intervalo de tempo aqui delta T esse raio vetor menor vai varrer uma área que é igual à área anterior ou seja o raio vetor o segmento de reta que une o Sol ao planeta descreve áreas iguais e intervalos de tempos iguais tudo bem? então a área A1 dividido pelo delta T é igual à área 2 dividido pelo mesmo intervalo de tempo isso foi observado pelas regularidades que ele encontrou nos movimentos de translação dos planetas ao redor do Sol e a terceira lei chamada terceira lei de Kepler é a lei dos períodos período é o intervalo de tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol vou colocar isso aqui Sol o planeta o planeta gira ao redor do Sol e o tempo que ele leva para dar uma volta ao redor do Sol nós chamamos de período o caso da Terra é 365 dias e 6 horas um ano essa lei dos períodos diz o seguinte ele descobriu que o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante o que é isso professor? se você pegar o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol levar ao quadrado e dividir pelo cubo do raio dessa órbita isso sempre vai dar o mesmo valor então por exemplo admite que eu tenho o planeta 1, 2 e 3 o período de translação do planeta 1 elevado ao quadrado dividido pelo raio da sua órbita média elevado ao cubo é igual exatamente ao período de translação do planeta 2 elevado ao quadrado pelo raio da órbita desse planeta e assim sucessivamente isso vale para todos os planetas do sistema solar essa lei indica que existe uma relação entre a distância do planeta e o período de translação que é o tempo em que ele demora para completar uma revolução em torno do Sol portanto quanto mais distante estiver o Sol mais tempo levará para completar a sua volta em torno dessa estrela bom queridos eu preciso fazer umas observações primeiro não se esqueça que o planeta gira ao redor do Sol escrevendo uma órbita elíptica em que o Sol ocupa um desses focos o ponto em que o planeta está mais próximo do Sol eu chamo de periênio o ponto em que o planeta está mais afastado do Sol eu chamo de afério aqui eu tenho um raio R1 que é a distância média do Sol até o planeta e o periênio e aqui eu tenho o raio R2 que é a distância média entre o Sol e o planeta já estou cansado pessoal ora se eu pegar R1 com R2 somar os dois dividindo por dois eu vou ter a média ou o raio médio dessa órbita tudo bem esse raio médio eu peguei o valor menor com o valor maior o raio da órbita imperiênio com a fêmea dividido por dois e eu tenho nessa média aritmética o que eu chamo certo da distância média entre o planeta e o Sol tudo bem gente é assim que eles determinam certo esse raio médio então vamos fazer o seguinte Kepler com a segunda com a chamada lei das áreas ele chegou a seguinte conclusão que a medida em que diminui a distância do planeta em relação ao Sol aumenta a sua velocidade a Terra quando gira ao redor do Sol e ela está mais longe do Sol a velocidade de translação da Terra ela é menor translação é o movimento da Terra ao redor do Sol à medida em que a Terra vai se aproximando do Sol a sua velocidade de translação vai aumentando por que professor? olha só vamos tentar explicar não é tão fácil isso aqui vamos admitir o seguinte o Sol o planeta está nessa posição vai vir para essa posição aqui com a velocidade V1 ele vai percorrer essa distância daqui até aqui ΔS1 no intervalo de tempo ΔT ΔT vou passar para cá V1 vou passar para cá então o intervalo de tempo com que o planeta sai daqui e chega até aqui seria o espaço por ele percorrer dividido pela velocidade dele agora imagine que o planeta vai sair dessa posição e vai vir para essa posição ele vai fazer com uma velocidade V2 vai percorrer uma distância daqui até aqui ΔS2 e o fará no mesmo intervalo de tempo ΔT vou isolar ΔT vai passar para cá e esse V2 vai passar para cá eu estou admitindo que o planeta ao sair dessa posição e vir para cá é o mesmo intervalo de tempo com que ele sai dessa posição e chega aqui certo? os intervalos de tempo são iguais baseado na chamada lei das áreas tudo bem? então se esse ΔT é igual a esse ΔT ΔS1 V1 é igual a ΔS2 dividido por V2 o que eu observo aqui meus queridos? eu observo aqui o seguinte como esta área A2 que é a área varrida pelo raio vetor quando o planeta sai daqui e vem para cá é igual a área 1 lei das áreas o que diz a lei das áreas? a segunda lei de Kepler ela diz o seguinte que o raio vetor que une o planeta ao Sol ele varre áreas iguais e intervalos em tempos iguais como os intervalos em tempo são iguais essa área A1 é igual a área A2 para essa área A1 ser igual a área A2 como essa distância é muito maior do que essa essa distância aqui teria que ser maior do que essa e ela é isso aqui é maior do que isso como a área A1 é igual a área A2 e esse R1 esse raio R1 é muito menor que o raio R2 então esse ΔS1 tem que ser maior que o ΔS2 para que essas áreas sejam iguais ora se eles se eu percorro uma distância ΔS1 maior que o ΔS2 certo né no mesmo intervalo de tempo isso significa que a velocidade que ele vai se desenvolver daqui até aqui V1 tem que ser maior que a velocidade V2 se eu percorro uma distância maior certo isto maior do que isto no mesmo intervalo de tempo significa que aqui ele vai estar uma velocidade de translação maior do que aqui essa é uma das consequências da chamada lei das áreas tudo bem e a última consequência é a demonstração da lei de Kepler olha só o planeta gira ao redor do Sol numa órbita translacional elíptica nessa situação eu vou admitir que a força gravitacional com que a massa do Sol atrai a massa do planeta gera uma resultante centrípeta chamada força centrípeta e eu vou admitir que essa elipse é praticamente um círculo uma circunferência como é que eu calculo força gravitacional G constante de gravitação universal massa do Sol vezes massa do planeta dividido pelo raio da órbita média R ao quadrado como é que eu calculo força centrípeta massa vezes aceleração centrípeta seria a velocidade ao quadrado pelo raio da trajetória circular massa corta com massa eu chego nessa equação G massa do Sol sobre raio é igual a V ao quadrado nós vamos estudar com vocês ou já estudamos em alguns casos o movimento circular uniforme a velocidade de um corpo em trajetória circular nós vamos admitir que essa elipse é praticamente um círculo é o espaço que ele percorre num certo intervalo de tempo o espaço seria o que ele percorre para dar uma volta que seria o comprimento da circunferência 2πr e o tempo é o tempo para dar uma volta ao redor que é o chamado período então essa equação ficaria assim velocidade seria o espaço que ele leva completa para dar uma volta seria 2π vezes R que é o comprimento da circunferência dividido pelo tempo que é o período então nessa equação ele tem aqui esse V eu vou escrever 2πr sobre t e ele está elevado ao quadrado 2 ao quadrado é 4 π ao quadrado é π ao quadrado r ao quadrado é r ao quadrado t ao quadrado é t ao quadrado perfeito gente? e aí pessoal? aí nós temos a seguinte situação se você observar aqui eu vou fazer com que esse t ao quadrado passe para cá esse r ao quadrado passa para cá ele está no segundo membro passa para cá ele está multiplicando passa dividindo aí eu vou ter r ao quadrado vezes r vai me dar r ao cubo e esse t ao quadrado passou para cá o g passa para cá dividindo e o m passa para cá dividindo eu vou reordonar essa equação e essa equação ficaria assim período de translação do planeta ao redor do sol ao quadrado dividido pelo seu raio médio da órbita que é o raio de afério com o de peri é dividido por 2 é igual a 4π ao quadrado sobre gm 4 é um número é constante π é um número é constante g é constante sobre a gravitação universal é constante m é a massa do sol se eu considerar um intervalo de tempo relativamente pequeno e não de bilhões de anos ela é constante isso aqui prova que realmente Kepler tinha razão que o período de um planeta elevado ao quadrado é igual ao raio ao cubo da sua órbita e isso vai estar sempre o mesmo valor certo gente então nós estamos demonstrando a terceira lei de Kepler utilizando para isso certo a lei de Newton Newton ele nasceu depois de Kepler esse assunto aqui gente chamado o universo que é muito interessante a composição do universo como surgiu o universo certo né beleza ok o que são galáxias os tipos de galáxias certo né espiral, elíptica, irregular peculiares a descrição dessas galáxias como por exemplo a galáxia espiral que é a nossa galáxia via láctea tá as galáxias irregulares como é que se forma uma galáxia as características da via láctea que é a nossa galáxia certo né as distâncias dentro dela como é que ela se formou qual é a sua composição a estrutura da via láctea bem como gente de onde vem o nome via láctea a composição do sistema solar a estrutura do sistema solar os movimentos associados ao sistema solar ao redor do centro da via láctea tá bem como gente deixa eu continuar aqui como é que se formou o sistema solar a composição do sistema solar olha que interessante o tamanho relativo entre o sol e os planetas do sistema solar algumas luas do sistema solar os movimentos planetários que nós comentamos com vocês como é que eles ocorrem tá ok o sistema solar interno ou interior e o sistema solar exterior né as características sobre o sol a composição química do sol a estrutura do sol certo né como é que se formou e evoluiu o sol né como é que o sol vai se desenvolver né o que que é o eclipse solar tranquilo né o ciclo solar que ocorre a cada 11 anos devido ao aumento e diminuição da atividade solar a injeção de massa coronal as chamadas ventos solares e a sua a sua relação com as chamadas auroras as auroras boreais e auroras austrais como é que ocorrem essas auroras né ó certo perfeito gente né aqui uma vista da aurora boreal do norte né a partir da estação espacial internacional a lua né como é que se formou a lua ok como é que a estrutura lunar perfeito gente o que que é a face oculta da lua bem comum né como é que se deu a exploração da lua que são as fases da lua fase da lua cheia quarto crescente quarto mingã guante da lua nova né o que que é o eclipse lunar como é que ocorre o chamado eclipse lunar a importância da lua para as marés terrestres e os ecossistemas né que fazem interface entre o talasso ciclo os ecossistemas de água salgada e o epinociclo os ecossistemas de terra a importância da lua para a vida na terra perfeito como eu falei para vocês pelas marés para equilibrar o eixo gravitacional terrestre reduzir a velocidade de rotação do planeta né o que que são as estações do ano como é que se isso é determinado pelo movimento de translação da terra ao redor do sol e a sua inclinação em relação ao plano equatorial solar ou plano solar né ok pessoal tudo isso eu gostaria de trabalhar com vocês mas eu não vou ter tempo tá e não faz parte do nosso programa mas eu vou disponibilizar de alguma forma esses slides para aqueles que são interessados em astronomia numa das instituições de ensino nós temos um projeto muito legal chamado clube de astronomia lá nós temos uma carga horária que nos permite fazer todo esse estudo certo mais detalhado sobre o universo tudo bem e aqui ó nós temos um resumo das equações que nós vimos sobre força gravitacional aceleração da gravidade na superfície de um planeta aceleração da gravidade a uma certa altitude velocidade orbital de um satélite velocidade de escape que um foguete deve apresentar para que ele seja capaz de ultrapassar certo né o campo gravitacional a primeira lei de Kepter a segunda lei de Kepter que é a lei das áreas a lei dos períodos né como é que se determina o raio médio de translação ou seja o espaço é a fronteira final tem muito para se aprender sobre astrofísica astronomia queridos são muitos conteúdos em pouco tempo certo reveja esse vídeo várias vezes depois com resolução de exercícios nós vamos fixar conceitos vocês têm acesso ao material de vocês a postila vocês têm acesso a esses slides vocês têm acesso aos resumos temáticos um abraço meus queridos e aí vocês têm acesso